Dia de despedida no Conselho Nacional de Justiça. O presidente do Supremo e do CNJ, Eris Brito, recebeu várias homenagens. Mas também teve muito trabalho nessa sessão. Foram vários acordos assinados. Um deles de cooperação com os Correios. O objetivo é empregar apenados do regime aberto e semiaberto em atividades administrativas. Também hoje o governo do Distrito Federal, o Tribunal de Justiça e o Ministério Público firmaram um acordo para implementar medidas para diminuir a superlotação no sistema carcerário do DF. Além disso, o Ministério da Justiça e o CNJ assinaram um acordo para troca de experiência e assim aumentar os dispositivos de proteção ao direito do consumidor. O consumidor é um agente político, social, é um sujeito jurídico que tem, enquanto consumidor, proteção constitucional, seja no âmbito dos direitos e garantias individuais, proteção e defesa do consumidor, seja no âmbito da ordem econômica e financeira. Também foram entregues prêmios referentes ao programa Infância e Juventude do CNJ. O programa, criado há quatro anos e praticado em duas instituições no interior de São Paulo, já reduziu o número de crianças com menos perspectivas de serem adotadas. O século XXI é o século da afetividade, é da preponderância do afeto sobre o biológico, da afetividade sobre a biologicidade. E, mais uma vez, o que estamos fazendo todos, cumprindo a Constituição brasileira, que no artigo 227, no seu artigo, diz ser dever da sociedade, da família, do Estado, conferir a certos direitos das crianças uma prioridade absoluta. O conselheiro Jorge Hélio, presidente da Comissão Permanente de Jurisprudência do CNJ, apresentou a nova ferramenta de pesquisa de julgados do órgão, que, após sete anos, contava com a ajuda de um programa que apresentava algumas deficiências na pesquisa de jurisprudência do CNJ. O sistema de jurisprudência do CNJ substitui o antigo programa chamado InfoJuris, que, segundo o conselheiro Jorge Hélio, era pouco confiável e não recebia atualizações frequentes. A nova ferramenta vai facilitar o devido processo legal e a busca pelos operadores de direito, pesquisadores e pela sociedade. No fim, os conselheiros fizeram uma homenagem a Ayres Brito. Vossa Excelência disse, e o disse bem, que o desafio de um mandato curto, mas intenso. E como foi curto, presidente, como foi curto, curtíssimo, mas como foi eficiente, eficientíssimo no grau superlativo absoluto sintético.